Música O povo nactuca for apoio da Primeira-Ministro Kaira Lassana Guzmão ato continuo ao negociação onde finaliza a fronteira terrestre. Primeira-Ministro Kaira Lassana Guzmão no dar-sefe negociador principal fronteira terrestre no Marítima o diálogo com a comunidade na Nactuca relacionado com a polêmica fronteira na Nactuca. O diálogo é que o desigualdade é que a comunidade é que o governo também provoca a comunidade que a comunidade não pertence a Nactuca. Lassana Guzmão decidiu o diálogo com a comunidade na Nactuca e que o consenso é que o consenso é que o fio na fatia é que o continuo ao negocio é que a indonesia e que o definiu a fronteira na Nactuca. O que é que você tem a confiança? Ministro Kaira Lassana Guzmão é que sou eu um bom dia, é que o brasileiro está me a confeção e isso é um bom dia. Muita tarde agora, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E esse assim que o senhor vai ficar atrás da Riemannetta Guzmão e você vai ficar atrás do Fio. Eu vou ficar atrás do Fio. E o senhor já vai ficar atrás do Fio. E o senhor vai ficar atrás do Fio. E o senhor também vai ficar atrás da Riemannetta Guzmão Obrigado. 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 O que você respondeu, não temo, não temo, não temo. E o diálogo, nela clarifica razão adianta a Sina Acorrutado do Tratado Frontera Terrestre entre Timor-Leste e a Jacarta-Indonesia. Também já acorró a Sina Acorrutada da Comunidade Nactuca em acesso ao FATUXINAI, mas a comunidade da Comunidade da Mãe o de Jalobida Agricultura. Dejado, é a Sina. O que é isso? Quando a preocupação, o povo união relaciona o destaque com a equipa de negociação conjunta Tau e Renactuca, diretor executivo fronteira terrestre no Marítima. No coordenador, equipa técnica de negociação fronteira terrestre, Roberto Suárez, clarifica que na linha definição da fronteira há pontos coordenados onde controla a linha fronteira entre Rairo A. O que é a linha fronteira terrestre? O que é a linha fronteira terrestre 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 terrestre? O que é o Palacio Presidencial Bogor, Jakarta, Indonesia? O que é a linha fronteira terrestre 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 terrestre? Agustino da Costa, GMN O que é a linha fronteira terrestre 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 terrestre? O que é a linha fronteira terrestre 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 terrestre